Oi gente, tudo bem com vocês? Na aula de hoje eu trouxe o passo a passo do tapete encaixe do vaso, desse lindo joguinho de banheiro, as outras peças que eu fiz desse jogo vou deixar na descrição do vídeo e aqui abaixo no primeiro comentário. E essa peça ficou bem econômica, ficou com apenas 220 gramas e ficou medindo no comprimento, pegando a partir daqui ó, dessa ponta até aqui embaixo ficou com 57 cm e na largura ficou com 47 cm, aqui ó, nessa abertura ó, ficou com 17 cm. É bem facinho pra aumentar ou diminuir, na aula eu vou explicando pra vocês, vou dar todas as dicas de como aumentar ou diminuir e pra fazer essa peça eu usei o barbante da marca Bandeirante, esse é o rosa bebê, esse daqui é o bege da marca Euro Roma e esse cru também da marca Bandeirantes, todos que eu usei aqui foi número 6 e agulha 3,5. E se você está chegando agora no canal e gosta de peças fáceis e econômicas, já se inscreve e ative o sininho com a opção todas para receber todas as minhas aulas e vamos iniciar mais uma aula. Vou iniciar fazendo 40 correntinhas. Fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, vou completar até ficar com as 40 correntinhas. Completei as 40 correntinhas, se vocês quiserem aumentar é só continuar aumentando de 5 em 5 correntinhas, por exemplo, se vocês fazer mais 5 correntinhas vai dar certo, 10, 15, 20 e assim por diante, são de 5 em 5 correntinhas pra aumentar ou diminuir. Agora, eu vou contar voltando atrás, depois dessa laçadinha que tá na agulha, conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, na sétima correntinha, seguro na sétima, laço e faço ponto alto na sétima correntinha de base. Ficando assim, ó. Vou fazendo um ponto alto para cada correntinha de base. Já tenho 2, na próxima correntinha 3, na próxima 4, e assim eu vou seguindo, vou colocando um ponto alto para cada correntinha de base até chegar do outro lado. Finalizei, ficou com um total de 34 pontos altos, ó. Contando a partir desse primeiro ponto alto até esse último ponto alto, fica com 34 pontos altos. Agora, eu vou subir 3 correntinhas, 1, 2, 3. Essas 3 correntinhas já vale como um ponto alto, vou virar o trabalho do lado avesso e vou fazer, no segundo ponto alto, um ponto alto. E vou fazendo um ponto alto para cada ponto alto de base. E assim eu vou seguindo, fazendo um ponto alto para cada ponto alto de base, vai ficar com um total de 34 pontos altos também. Vou finalizar até chegar desse lado. Finalizei os 34 pontos altos. Chegando aqui, ó, dentro dessa alcinha, vou fazer 13 pontos altos. Fiz um. 1, 2, 3, 4, vou completar até ficar com os 13 pontos altos. Já coloquei os 13 pontos altos dentro dessa alcinha. E agora, ó, nesse primeiro ponto alto, vou fazer um ponto alto. No primeiro ponto alto da parte reta. Fiz um ponto alto e vou colocando um ponto alto para cada ponto alto de base. Tem que ficar com 34 pontos altos também nessa parte reta. Então, eu vou terminar de finalizar os pontos altos até chegar desse lado. Finalizei, então, ficou assim, ó. Nessa primeira carreira, fiquei com 34 pontos altos. Nessa outra aqui, ó, 34. E desse lado também, 34 pontos altos. E na parte oval, ficou com 13 pontos altos. Aqui, gente, esse pedacinho de fio pode deixar dessa forma mesmo. Não precisa arrematar agora. Agora, na última carreira que a gente vai fazer, aí a gente vai esconder esse pedacinho de fio, tá bom? Então, agora, eu vou subir três correntinhas. Uma, duas e três correntinhas. Vou virar o trabalho do lado avesso, ó. E vou fazer um ponto alto no segundo ponto alto. No terceiro ponto alto, faço um ponto alto. Formei o primeiro bloquinho de três pontos altos. Faço duas correntinhas de separação. Pulo dois pontos altos de base. Venho no próximo e faço um ponto alto. E vou fazendo um ponto alto para cada ponto alto de base. Até formar um bloquinho de três pontos altos. E assim, eu vou seguindo. Fazendo duas correntinhas de separação. Pulando dois pontos altos de base. E fazendo um ponto alto para cada ponto alto de base. Até ficar com o bloquinho de três pontos altos. Vou fazendo assim até chegar na parte oval. Finalizei, ó. Fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete bloquinhos de três pontos altos. Faço duas correntinhas de separação. Aqui, ó. Eu vou pular esse último ponto alto da parte reta e o primeiro da parte oval. O último e o primeiro da parte oval. Venho no segundo ponto alto da parte oval. E vou fazer dois pontos altos nesse mesmo ponto alto de base. Fiz um e faço mais um ponto alto nesse mesmo ponto alto de base. Ficando com dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Faço duas correntinhas de separação. Pulo o próximo ponto alto. Venho no próximo. E faço dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Duas correntinhas. Pulo um ponto alto no próximo. Faço dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. E assim eu vou seguindo na parte oval. Tem que ficar com seis grupinhos de dois pontos altos. Ó, já fiz três. Um, dois, três. Vou fazendo aqui mais três. É só ir pulando um ponto alto no próximo faz dois. Pular um ponto alto no próximo faz dois. Vou terminar de completar e volto. Completei ficando assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. E seis grupinhos de dois pontos altos separados por duas correntinhas. Na parte reta faço as duas correntinhas de separação. Vou fazer igual fiz o outro lado, ó. Pulo esse último ponto alto que tá aqui dentro. Que faz parte da parte oval. E o primeiro ponto alto da parte reta. Venho no próximo. E faço um ponto alto. E vou fazer os bloquinhos de três pontos altos desse lado. Já fiz um bloquinho de três pontos altos. Faço duas correntinhas de separação. Pulo dois pontos altos de base. Venho no próximo e faço um ponto alto. Coloco um ponto alto para cada ponto alto de base. Até formar o bloquinho de três pontos altos. Então, gente, tá ficando assim, ó. Desse lado, na parte reta, vai ficar com sete bloquinhos de três pontos altos também. Vou terminar de finalizar até chegar desse lado. Finalizei, tá ficando assim, ó. Aqui, ó, eu vou contar aqui no meio como a primeira carreira. Então, eu tenho uma, duas, três carreiras. Vamos fazer a carreira de número quatro. Vou subir cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro e cinco correntinhas. Virar o trabalho. Essas cinco correntinhas, três vale como um ponto alto e duas de separação. Venho no próximo espacinho de duas correntinhas e faço três pontos altos. Um, dois e três pontos altos. Deixa eu só arrumar aqui, ó. Faço duas correntinhas de separação. Venho no próximo espacinho de duas correntinhas e faço três pontos altos. E assim, eu vou seguindo, fazendo duas correntinhas de separação. E para cada espacinho de duas correntinhas, vou colocando os três pontos altos. Vou fazer até aqui, ó. Quando chegar pra fazer essa parte, eu volto. Olha só, fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis bloquinhos de três pontos altos. Agora, faço as duas correntinhas. Venho aqui, ó, nesse último ponto alto da parte reta, faço um ponto alto, ó. Pulo esses dois pontos altos, pego no último ponto alto e faço um ponto alto. Faço duas correntinhas de separação. Nesse primeiro ponto alto da parte oval, vou fazer um ponto alto. E no segundo, vou fazer dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Fiz um e dois pontos altos nesse mesmo ponto alto de base, ficando com três pontos altos. Faço duas correntinhas de separação. Nesse primeiro ponto alto, um ponto alto. No segundo, dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Do segundo, dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. E assim, eu vou seguindo. Agora, vai ficar com seis grupinhos de três pontos altos na parte oval. O aumento é sempre no último ponto alto de cada um dos grupinhos da parte oval. Vou finalizar a parte oval. Na parte reta, eu volto pra gente fazer juntos. Finalizei a parte oval. Na parte reta, faço duas correntinhas de separação. Nesse primeiro ponto alto da parte reta, faço um ponto alto. Duas correntinhas. Nesse espacinho de duas correntinhas, três pontos altos. Um. Dois. E três. Duas correntinhas. No próximo espacinho de duas correntinhas, três pontos altos. E assim, eu vou seguindo, fazendo duas correntinhas de separação. E colocando três pontos altos nos espacinhos de duas correntinhas, até chegar desse lado. Cheguei desse outro lado. Fiz as duas correntinhas de separação. E aqui, ó, eu coloco o ponto alto nesse último ponto alto, ó. Então, gente, desse lado também ficou com um, dois, três, quatro, cinco, seis bloquinhos de três pontos altos. Aqui, ó, se não tiver ficando perfeito aqui, não tem problema. Na última carreira que a gente vai fazer, eu vou esconder essa parte aqui, tá bom? Então, vamos fazer um acabamento com pontos baixos nessa parte, tá bom? Então, vamos fazer a carreira de número cinco. Agora, eu vou subir três correntinhas. Uma, duas e três correntinhas. Uma vez eu subo cinco. E uma vez eu subo três. Vai intercalando. Fiz as três correntinhas que vale como um ponto alto. Viro o trabalho. Dentro desse espacinho, faço dois pontos altos. Um. E dois pontos altos. Formando o bloquinho de três pontos altos. Faço duas correntinhas de separação. Venho no próximo espacinho de duas correntinhas e faço três pontos altos. E assim eu vou seguindo, fazendo duas correntinhas de separação e fazendo os bloquinhos de três pontos altos em cada espacinho de duas correntinhas até chegar desse lado. Cheguei desse lado, já fiz as duas correntinhas de separação. Venho nesse espacinho, faço dois pontos altos. Um, dois, um, e dois. E nesse último ponto alto da parte reta, faço um ponto alto. Agora, ficou com sete bloquinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Repare que uma carreira fica com sete, uma fica com seis. Uma com sete, a próxima com seis, a próxima com sete, e assim por diante. Vai intercalando uma com outra. Faço duas correntinhas de separação. Agora, gente, como eu virei o trabalho, ó, do lado avesso, então, o aumento ficou aqui, ó, desse lado. Então, eu gosto que os aumentos ficam tudo de um lado só. Ao invés de fazer agora nesse último ponto alto, eu vou fazer nesse primeiro, ó, porque tá aqui, ó. O aumento tá desse lado. Então, ó, vou fazer assim. Nesse primeiro ponto alto, faço dois pontos altos. No segundo, um ponto alto. E no terceiro, um ponto alto. É só inverter. Ao invés de fazer os aumentos no último ponto alto, agora eu vou fazer no primeiro ponto alto de cada grupinho. Faço duas correntinhas. Nesse primeiro ponto alto, faço o aumento. Dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Agora, vai ficar com quatro pontos altos em cada um dos grupinhos. Vai ficar com seis grupinhos de quatro pontos altos. Vou terminar de completar esses quatro e já volto. Finalizei a parte oval. Na parte reta, faço as duas correntinhas. Nesse primeiro ponto alto da parte reta, faço um ponto alto. Dentro desse espacinho, dois pontos altos. Formando o bloquinho de três pontos altos. Ficando assim. Faço duas correntinhas. No próximo espacinho, três pontos altos. E assim, eu vou seguindo. Fazendo as duas correntinhas de separação. E os bloquinhos de três pontos altos nos espacinhos de duas correntinhas. Até chegar aqui, ó. Quando chegar aqui, eu vou fazer junto com vocês. Chegando desse lado, faço as duas correntinhas de separação. Dentro desse espacinho, vou fazer dois pontos altos. Um. E dois pontos altos. E aqui, ó. É onde eu tenho as correntinhas. Eu vou pegar nessa segunda correntinha. E faço um ponto alto. O meu dá certo assim, pegando na segunda. Se vocês acharem melhor pegar na terceira correntinha, também pode. Eu já fiz aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco carreiras. Vamos para a carreira de número seis. Subo cinco correntinhas. Agora, são cinco correntinhas. Lembra que eu falei pra vocês? Para iniciar uma carreira, uma sobe três, a outra sobe cinco. Uma sobe três e a outra cinco. Uma, duas, três, quatro e cinco correntinhas. Viro o trabalho novamente. Dentro desse espacinho de duas correntinhas, faço três pontos altos. Um. Dois. E três pontos altos. Faço duas correntinhas de separação. No próximo espacinho de duas correntinhas, três pontos altos. E assim, eu vou seguindo até chegar na parte oval. Finalizei a parte reta. Agora, fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis bloquinhos de três pontos altos. Quando chegou aqui, ó, desse lado, já fiz as duas correntinhas. E fiz um ponto alto nesse último ponto alto da parte reta. Faço duas correntinhas. Agora, gente, o aumento vai ser no último ponto alto de cada grupinho, porque viramos o trabalho. Então, nesse primeiro, faço um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. E nesse quarto e último, dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. E assim, eu vou seguindo, vou fazendo nos próximos grupinhos, igual eu fiz nesses dois. Chegando na parte reta, vou repetir a mesma coisa que eu fiz desse lado. Se você tiver alguma dúvida, é só olhar desse lado pra poder fazer o outro lado. Vou finalizar até chegar desse lado. Finalizei a carreira seis. Agora, gente, eu vou fazer só mais uma carreira. E depois, nós vamos começar a fazer a parte das alcinhas. Subo três correntinhas. Essa é a carreira sete. Viro o trabalho. Faço dois pontos altos dentro desse espacinho. Formando o bloquinho de três pontos altos. Faço duas correntinhas. No próximo espacinho, três pontos altos. E assim, eu vou seguindo. Colocando os três pontos altos nos espacinhos de duas correntinhas. Até chegar na parte oval. Finalizei a parte reta, ficando agora com sete bloquinhos de três pontos altos. Quando chegou desse lado, ó, fiz os dois pontos altos dentro desse espacinho. E um ponto alto nesse último ponto alto da parte reta. Faço duas correntinhas. O aumento agora tá desse lado, no primeiro. Então, faço dois pontos altos nesse primeiro ponto alto. E vou fazendo um ponto alto para cada ponto alto de base. Já tenho quatro. Quatro. Cinco. E seis pontos altos. Então, gente, agora vai ficar com seis pontos altos em cada um dos grupinhos. Não esquece que agora o aumento é no primeiro ponto alto de cada um dos grupinhos. Vou finalizar a parte oval, chegando na parte reta. Faço a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Vai ficar com sete bloquinhos de três pontos altos desse lado também. Lembra que quando chegar aqui, ó, são dois pontos altos aqui dentro e um ponto alto na segunda correntinha, contando de baixo pra cima, tá bom? Vou finalizar e já volto. Finalizei a carreira de número sete. Agora, gente, eu vou começar a fazer a primeira alcinha. Essa abertura aqui pra mim já deu no tamanho, já tá no tamanho certo. Se o de vocês ainda estiver pequeno e vocês precisarem fazer mais carreiras, vocês podem continuar fazendo mais carreiras. Só que essa última carreira tem que terminar assim, ó, igual essa daqui, ó, com bloquinho de três pontos altos. Então, vocês vão aumentar de duas em duas carreiras. Se vocês fazerem mais uma carreira, ó, vai terminar assim, ó, com esse espacinho, com esse quadradinho. Então, tem que ser de duas em duas carreiras. Fazendo mais duas carreirinhas vai dar certo. Ou então, quatro carreiras também vai dar certo. O importante é terminar assim, ó, com esse bloquinho de três pontos altos. Vamos continuar o trabalho. Vou fazer vinte e duas correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou completar até ficar com as vinte e duas e já volto. Eu completei as vinte e duas correntinhas. Eu vou cortar esse fio. Se vocês quiserem cortar um pouquinho maior, porque se vocês errar aqui na contagem, vocês vão ter um pedaço de fio maior pra continuar fazendo mais correntinhas. Então, gente, eu vou cortar desse lado. Tiro a agulha. E vou prender desse outro lado, ó. Eu fiz a alcinha desse lado e agora eu vou prender desse outro lado. Vou pegar aqui, ó, na terceira correntinha. Nessa terceira correntinha. Aqui são onde eu tenho as três correntinhas. Pego nessa primeira, passo o fio. Se vocês quiserem prender com o nozinho, também pode. E vou fazer aqui, ó, fiz uma correntinha já e vou fazer, vou fazer vinte e quatro correntinhas. Do outro lado, eu fiz vinte e duas correntinhas e desse lado são vinte e quatro. Então, eu já tinha feito uma, duas, três, quatro, cinco. Vou completar até ficar com as vinte e quatro correntinhas. Completei as vinte e quatro correntinhas desse lado. Agora, eu vou fazer assim, ó. Vou contar voltando atrás, depois dessa laçadinha que tá na agulha, conto uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Na sétima correntinha, seguro, laço e vou fazer o ponto alto na sétima correntinha. Na próxima correntinha de base, faço um ponto alto. E na próxima, um ponto alto. Então, tá ficando assim, ó. Formei o primeiro bloquinho de três pontos altos. Faço duas correntinhas de separação. Pulo duas correntinhas de base, venho na próxima e faço um ponto alto. Vou fazendo um ponto alto para cada correntinha de base, até formar o bloquinho de três pontos altos. Essa parte aqui eu vou fazer toda com vocês, pra vocês verem que dá certinho a contagem. Faço duas correntinhas, pulo duas correntinhas de base, venho na próxima e faço um ponto alto. Ó, já tenho três bloquinhos de três pontos altos. Faço duas correntinhas, pulo duas correntinhas, na próxima um ponto alto, na próxima correntinha um ponto alto. E nessa primeira aqui, ó, um ponto alto. Ficando assim, ó. Fiquei com um, dois, três, quatro grupinhos de três pontos altos. Então, gente, ó, se vocês for aumentar essa alcinha aqui, ó, reparem que aqui eu comecei com esse quadradinho, não comecei com um bloquinho de três pontos altos. Eu tive que começar com esse quadradinho, depois, mais pra frente, vocês vão entender por que que eu comecei assim, ó. Porque depois, se eu não começasse assim, não ia dar certo depois o bico de acabamento. Então, mais pra frente, eu explico pra vocês por que que tem que ser assim, ó. Com esse, começar assim, com esse quadradinho e não com esse bloquinho de três pontos altos. Se vocês for fazer maior ou menor essa alcinha, tem que terminar assim, ó. Com esse quadradinho, tá bom? Agora, ó, aqui deu certinho a contagem, ó. Então, faço duas correntinhas, já pulo esse bloquinho de três pontos altos e venho dentro desse espacinho de duas correntinhas e faço os três pontos altos. Um, dois e três pontos altos, ficando assim. Faço duas correntinhas, no próximo espacinho, três pontos altos. Um, dois e três pontos altos. E assim eu vou seguindo, ó, colocando os três pontos altos em cada um dos espacinhos até chegar na parte oval. Cheguei na parte oval, vou contar com vocês, ó, até agora eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez bloquinhos de três pontos altos. Faço duas correntinhas. Nesse último ponto alto da parte reta, faço um ponto alto. Duas correntinhas. Nesse primeiro ponto alto, faço um aumento, dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. E vou colocando um ponto alto para cada ponto alto de base. Já tenho três, quatro, cinco, seis e sete pontos altos. E assim eu vou seguindo. Agora vai ficar com seis grupinhos de sete pontos altos na parte oval. O aumento agora é no primeiro ponto alto de cada grupinho. Vou finalizar a parte oval. Chegando nessa parte reta, faço a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Quando chegar aqui, ó, pra fazer essa alcinha desse lado, eu volto. Finalizei, chegando desse lado, ó, faço duas correntinhas. Nessa primeira correntinha, já faço um ponto alto. E vou fazendo um ponto alto para cada correntinha de base, até ficar com o bloquinho de três pontos altos. Aqui é uma repetição da mesma coisa que a gente fez lá na outra. E faço um ponto alto para cada correntinha de base. Duas correntinhas, pulo duas correntinhas, venho na próxima e faço um ponto alto para cada correntinha de base. Ó, já fiquei com um, dois, três, quatro bloquinhos. Faço duas correntinhas, pulo essas duas correntinhas que sobrou, pego na última correntinha e faço um ponto alto. Ficando assim, ó, da mesma forma que a gente fez do outro lado. Essa aqui, gente, é a carreira de número oito, agora eu vou fazer a carreira de número nove. Subo três correntinhas, vou virar o trabalho. Nesse espacinho, faço dois pontos altos, um e dois pontos altos, formando o bloquinho de três pontos altos. Faço duas correntinhas. Nesse próximo espacinho, três pontos altos. Um, dois e três pontos altos. E assim eu vou seguindo, fazendo duas correntinhas de separação e para cada espacinho de duas correntinhas, vou colocando os bloquinhos de três pontos altos. Aqui, ó, é só seguir direto, ó, vai colocando os três pontos altos em todos os espacinhos até chegar aqui na parte oval. Cheguei na parte oval, agora, gente, fiquei com onze bloquinhos de três pontos altos, contando a partir desse primeiro, dessa pontinha, até esse aqui de baixo, ó. Fiquei com onze bloquinhos de três pontos altos. Aqui, ó, aqui eu fiz dois pontos altos dentro desse espacinho e um ponto alto nesse último ponto alto da parte reta. Faço duas correntinhas. Nesse primeiro ponto alto, faço um ponto alto. O aumento agora é no último ponto alto. No segundo, dois pontos altos. Três. Quatro. Cinco. Seis. E nesse último, dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Ficando agora com oito pontos altos em cada um dos grupinhos. Vou finalizar essa parte oval, chegando na parte reta, faço a mesma coisa que eu fiz do outro lado, vai ficar com onze bloquinhos de três pontos altos desse lado também. Eu vou fazer até chegar aqui em cima. Finalizei, chegando aqui em cima, eu já fiz dois pontos altos dentro desse espacinho e aqui, ó, é onde eu tenho as correntinhas. Então, eu conto uma, duas, três, na quarta correntinha, faço um ponto alto. Contando de baixo pra cima, faço um ponto alto na quarta correntinha. Agora, gente, eu vou cortar esse fio, porque agora eu vou mudar de cor. Mas, se vocês quiserem continuar aumentando, é só vocês aumentar de três em três carreiras. Por exemplo, se vocês fazer mais três carreirinhas, vai dar certo. Se vocês fazer seis carreiras, vai dar certo, nove carreiras e assim por diante. São de três em três carreiras, pra depois, a próxima carreira que a gente vai fazer agora, dá certinho a contagem aqui na parte oval. Então, ó, eu vou cortar aqui esse fio, fiz uma correntinha, vou cortar. Em seguida, volto com a outra cor. Já peguei a outra cor, vou prender desse outro lado, ó, nessa outra alcinha. Eu arrematei desse lado, venho nessa outra alcinha. Eu vou prender desse lado aqui, gente, não vou continuar desse lado, porque eu considero esse lado aqui, ó, o mais certo do trabalho. Eu acho que esse outro lado aqui, ó, fica muito do lado avesso. Então, eu vou prender desse lado. Vou pegar nessa primeira correntinha, na primeira das três correntinhas. Busco o fio, passo por dentro dessa primeira correntinha e já faço cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro e cinco correntinhas. Venho dentro desse espacinho de duas correntinhas e faço três pontos altos. Um. Dois. E três pontos altos, ficando assim, ó. Faço duas correntinhas de separação e vou colocando os três pontos altos em cada espacinho de duas correntinhas. Assim, eu vou seguir até chegar na parte oval. Cheguei na parte oval. Essa carreira que a gente tá fazendo agora é a carreira de número dez. Ó, reparem que aqui, ó, eu coloquei também, ó, nesse espacinho. Antes de chegar na parte oval, eu coloquei o bloquinho de três pontos altos. Faço duas correntinhas. Vou pular os dois primeiros pontos altos da parte oval. Venho no terceiro e vou fazer três pontos altos nesse mesmo ponto alto de base. Já fiz um, dois, e três pontos altos no mesmo ponto alto de base. Faço duas correntinhas. Pulo dois pontos altos no próximo. Faço três pontos altos no mesmo ponto alto de base. Ficando assim, ó. Faço duas correntinhas. Pulo esses dois pontos altos que sobrou. Venho dentro desse espacinho de duas correntinhas. E faço os três pontos altos. Vou fazer mais um com vocês. Faço duas correntinhas de separação. Pulo esses dois pontos altos. Venho no terceiro e faço três pontos altos no mesmo ponto alto de base. Duas correntinhas. Pulo dois pontos altos no próximo. Três pontos altos no mesmo ponto alto de base. Duas correntinhas. Pulo esses dois pontos altos que sobrou. Já venho dentro desse espacinho. E faço os três pontos altos. Então, gente, assim eu vou seguindo na parte oval. Olha só. Para cada grupinho, ó. Fica com dois bloquinhos. Dois bloquinhos. Nesse grupinho, dois bloquinhos. E aqui nos espacinhos de duas correntinhas, coloca os três pontos altos. Mesmo se vocês aumentar o trabalho. Por exemplo, se vocês aumentar mais três carreiras, aí vai dar onze pontos altos na parte oval. A contagem vai dar certinho. Só que vai ficar com um bloquinho a mais. Mas mesmo assim vai dar tudo certinho, tá bom? Então, mesmo se dar três bloquinhos de três pontos altos em cada um dos grupinhos ou quatro, vai dar tudo certinho a contagem. Eu vou finalizar essa parte oval. Chegando na parte reta, vou colocando em todos os espacinhos de duas correntinhas os bloquinhos de três pontos altos até chegar nessa pontinha. Finalizei o meu. Quando chegou aqui em cima, ó, eu fiz as duas correntinhas e fiz um ponto alto. Nesse último ponto alto, fiz uma correntinha e cortei o fio. Nessa carreira, fiquei com um total de trinta e nove bloquinhos de três pontos altos. Agora, eu vou fazer desse outro lado, ó. Vou prender a outra cor desse outro lado. Pra ficar tudo certinho. Vou pegar agora na terceira correntinha. Pego na terceira correntinha, contando de baixo pra cima. Já busco o fio, passo aqui por dentro dessa correntinha e já faço três correntinhas. Se vocês quiserem prender com o nozinho, também pode. Nesse espacinho, faço dois pontos altos. Um e dois pontos altos. Ficando assim, ó, com um bloquinho de três pontos altos. Repare que tem que ficar assim, ó. Um quadradinho, um bloquinho de três pontos altos. Um quadradinho, um bloquinho de três pontos altos. Vai intercalando. Faço duas correntinhas. No próximo espacinho, três pontos altos. Essa carreira aqui é bem facinho. É só ir fazendo os três pontos altos em todos os espacinhos de duas correntinhas. Então, vai ser assim, ó. Na parte reta e na parte oval. Em todos os espacinhos de duas correntinhas. Na parte oval também, ó. É só ir colocando os três pontos altos. Vou finalizar até chegar nesse outro cantinho. Finalizei a carreira onze. Quando chegou nesse cantinho, já fiz dois pontos altos dentro desse espacinho. E um ponto alto nesse último ponto alto, formando um bloquinho de três pontos altos. Nessa carreira onze, fiquei com um total de quarenta bloquinhos de três pontos altos. Faço uma correntinha. Vou cortar o fio. Vou pegar a outra cor. E prendo novamente nessa outra alcinha. Nesse primeiro ponto alto, faço o fio. E já subo cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro e cinco correntinhas. Nesse espacinho de duas correntinhas, faço três pontos altos. Essa carreira é uma repetição da carreira anterior. Só que nessa carreira aqui, fica com trinta e nove bloquinhos de três pontos altos. Então, gente, eu vou seguir assim dessa forma por toda a volta. Duas correntinhas de separação. E em cada espacinho de duas correntinhas, faço os três pontos altos. Até chegar do outro lado. Finalizei a carreira doze. Já fiz as duas correntinhas e o ponto alto nesse último ponto alto. Fiz uma correntinha e cortei o fio. Agora, eu vou virar do lado avesso do trabalho. E vou pegar a outra cor. Vou prender nesse mesmo lugar que eu arrematei. Venho nessa, nesse ponto alto. Passo o fio nesse ponto alto. E já subo três correntinhas. Dentro desse espacinho, faço um ponto alto. Faço duas correntinhas e mais dois pontos altos dentro desse espacinho. Um e dois pontos altos. Fiz aqui, ó, um leque. Dois pontos altos, contando com as correntinhas. Duas correntinhas e dois pontos altos. Então, gente, ó, reparem que aqui, ó, terminou assim, ó, com esse quadradinho. Lembra que eu falei pra vocês que eu ia explicar por que que eu fiz esse quadradinho aqui, ó? Porque tem que ser assim, ó, um quadradinho, um bloquinho de três pontos altos. Um quadradinho, um bloquinho de três pontos altos. E tem que terminar com esse quadradinho pra gente começar a fazer essa carreira de leques. Então, se eu tivesse feito um bloquinho de três pontos altos aqui, ó, aqui também ia terminar com três pontos altos. Aí, não ia dar certo pra fazer essa carreira. Por isso que eu tive que fazer assim, tá bom? Tô explicando pra vocês porque eu tinha falado que eu ia explicar pra vocês por que que eu fiz dessa forma. Agora, ó, então, mesmo se vocês fossem aumentar essas carreiras, aí tinha que terminar assim, ó, com esse espacinho aqui pra poder fazer esse leque aqui dentro. Só vou dar uma laçadinha na agulha, venho no próximo espacinho e faço o leque, ó, dois pontos altos. Duas correntinhas e mais dois pontos altos. Um e dois pontos altos. E assim eu vou seguindo, só vou dando uma laçadinha no próximo espacinho, vou fazendo o leque. Vou fazer dessa forma em todos os espacinhos de duas correntinhas. Vai ser assim na parte reta e na parte oval. Vou finalizar até chegar lá do outro lado na outra pontinha. Finalizei a carreira treze. Deixei pra fazer esse último leque com vocês. Um e dois, laço, venho nesse último espacinho, faço dois pontos altos. Duas correntinhas. Faço um ponto alto dentro desse espacinho. E aqui, gente, eu vou fazer igual eu fiz lá do outro lado no início, ó. Vou pegar nessa terceira correntinha e fazer um ponto alto. Pra ficar igualzinho do outro lado que a gente fez lá no início. Vou virar o trabalho. E vamos fazer a carreira quatorze. Vou caminhar com pontos baixíssimo até chegar dentro desse espacinho de duas correntinhas. No próximo ponto alto, faço um ponto baixíssimo. Dentro desse espacinho, um ponto baixíssimo. Subo três correntinhas. Faço mais um ponto alto. Ficando com dois pontos altos dentro do leque. Duas correntinhas. E mais dois pontos altos dentro do leque. Um. E dois pontos altos. Ficando assim, ó. Laço, venho no próximo leque e repito o leque. Dois pontos altos. Duas correntinhas. E mais dois pontos altos. E assim eu vou seguindo. Vou colocando um leque dentro de cada leque de base. Na parte reta e na parte oval vai ser dessa forma. Eu vou fazer essa carreira. E na próxima carreira eu volto pra gente fazer junto. Na próxima carreira vai mudar um pouquinho. Vou começar a fazer uma correntinha de separação na parte oval. Então, vou finalizar essa carreira até chegar do outro lado, no outro cantinho e volto. Finalizei a carreira quatorze. Já fiz o último leque. E agora eu vou virar o trabalho. Vamos fazer a carreira quinze. Caminho com pontos baixíssimo até chegar dentro do leque. Fiz um e dois pontos baixíssimo. Cheguei dentro do leque. Faço três correntinhas. Mais um ponto alto. Duas correntinhas. E mais dois pontos altos dentro do leque. Formando o leque. Essa carreira é uma repetição da carreira anterior. Então, vou colocando leque dentro de leque. Quando chegar na parte oval... Eu vou fazer até aqui, ó. Até esse leque, ó. Vai dar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Vai dar o total de doze leques. Quando eu completar doze leques, eu volto. Já fiz os doze leques. Chegando na parte oval, vou começar a fazer uma correntinha de separação. Se o de vocês não estiver repuxando na parte oval, aí vocês não precisam fazer essa correntinha de separação. Mas o meu já começou a dar uma repuxadinha aqui na parte oval. Então, eu vou fazer uma correntinha de separação. E continuo fazendo o leque dentro de leque. Dois pontos altos. Duas correntinhas. E dois pontos altos. Uma correntinha de separação. No próximo leque, faço o leque. E assim eu sigo. Só na parte oval, uma correntinha de separação. Quando chegar na parte reta, novamente, começo a fazer sem a correntinha de separação. Vou finalizar até chegar lá no outro cantinho. Finalizei a carreira quinze. Já fiz o último leque. Vou virar o trabalho. E vamos fazer a última carreira. O bico de acabamento. Vou caminhar com pontos baixíssimo até chegar dentro do leque. Faço três correntinhas. Mais um ponto alto dentro do leque, ficando com dois pontos altos. Vou fazer três correntinhas. E o pontinho picô. E o pontinho picô. Pra fazer o pontinho picô, eu pego nessas duas alcinhas, ó. Volto aqui nessas duas alcinhas. E faço um ponto baixo. Formando o pontinho picô. Laço, volto dentro do leque e faço mais dois pontos altos. Um. e dois pontos altos. Ficando assim, ó. Deixa eu só arrumar aqui. Ficando assim. Laço. Venho no próximo leque e faço dois pontos altos. Um. E dois pontos altos. Faço três correntinhas. O pontinho picô. Pego nessas duas alcinhas. E faço um ponto baixo. Laço e faço mais dois pontos altos dentro do leque. Um. E dois pontos altos. Ficando assim, ó. Vou fazer mais uma vez. Laço. Venho no próximo leque e faço dois pontos altos. Três correntinhas. Pego nessas duas alcinhas. Faço um ponto baixo. E mais dois pontos altos dentro do leque. Um. E dois. Vou seguindo assim nessa parte reta. Quando chegar na parte oval, aonde eu fiz... A uma correntinha de separação. Aqui, ó. Aonde tem uma correntinha de separação. Eu continuo colocando uma correntinha de separação. Então, nas partes retas, faço sem correntinha de separação. E na parte oval, continuo colocando as correntinhas de separação. Vou finalizar até chegar no outro cantinho. Finalizei o meu por toda a volta. Chegando aqui no início, já fiz o último biquinho. Agora, eu vou fazer os pontos baixos dessa parte aqui, ó. Faço uma correntinha. Dentro desse espacinho, ó. Faço dois pontos baixos. Um. E dois pontos baixos. No próximo espacinho. Dois pontos baixos. Um. E dois pontos baixos. No próximo espacinho. Dois pontos baixos. Um. E dois pontos baixos. Nesse próximo espacinho. Dois pontos baixos. Tá ficando assim, ó. Aqui, ó. Eu vou fazer assim, ó. Vou passar esse fio. Aqui por dentro do ponto alto. Pra ficar mais fácil na hora de esconder, ó. Senão, vai ficar muito pontudinho aqui. Faço todos, ó. Esse aqui também. E agora, eu vou escondendo esses fios. Nesse próximo espacinho. Ó, já pulo pra esse próximo espacinho e faço dois pontos baixos. Dois pontos baixos. Nesse próximo espacinho. Dois pontos baixos. No próximo, dois pontos baixos. Aqui, eu vou cortar esses dois pedacinhos de fio pra ficar mais fácil. Venho nesse próximo espacinho, faço dois pontos baixos. Um, dois pontos baixos. Aqui, ó. Dois pontos baixos. E dois pontos baixos. Agora, eu vou fazer essa parte aqui, ó. Nessa primeira correntinha, aqui, ó. Faço um ponto baixo. Dois pontos baixos. Agora, dentro desse espacinho. Ficando assim. Vou descer aqui, fazendo pontos baixos. Já vou esconder esse fio, ó. Aonde tem ponto alto, faço ponto baixo. Para cada ponto alto de base. E nos espacinhos de duas correntinhas, coloco dois pontos baixos. E assim, eu vou seguindo. Fazendo um ponto baixo para cada ponto alto. Nesses espacinhos, coloco dois. Vou fazer, ó. Até chegar aqui, ó. Vou fazer até esse segundo ponto alto desse bloquinho, ó. Faço nesse primeiro e no segundo. Esse daqui, eu não vou fazer. Vou fazer só até aqui e já volto. Já cheguei aqui nesse cantinho, na curvinha. Então, fiz como falei para vocês. Fiz até esse segundo. Vou fazer assim, ó. Vou pular. Esse último ponto alto aqui, ó. Já venho aqui, ó. Deixa esse fio para esse lado, para ir escondendo. Já vou vir aqui, ó. Dentro desse espacinho. E faço dois pontos baixos. Um. E dois pontos baixos. Nesse próximo espacinho, faço dois pontos baixos. Um. E dois pontos baixos. Nesse espacinho, dois pontos baixos. No próximo espacinho, dois pontos baixos. Vou cortar esse pedacinho de fio. No próximo espacinho, dois pontos baixos. E assim, eu vou seguindo, ó. Nesse espacinho, dois pontos baixos. Nesse próximo, dois pontos baixos. Já vou escondendo o fio. No próximo, dois pontos baixos. E assim, eu vou seguindo, gente. Tá ficando assim, ó. Vou fazer até chegar nessa outra curvinha. Cheguei nessa outra curvinha. Já fiz, ó. Aqui dentro, dois pontos baixos. Agora, faço a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Pulo esse primeiro ponto alto. Venho no próximo, no segundo. E faço um ponto baixo. Vou fazendo um ponto baixo para cada ponto alto de base. Nos espacinhos de duas correntinhas, faço dois pontos baixos. Aqui não tem segredo, é a mesma coisa do outro lado, ó. Onde tem ponto alto, faço um ponto baixo para cada ponto alto de base. E assim, eu vou seguindo até chegar aqui, ó. Nesse outro cantinho. Cheguei nesse outro cantinho. Nesse espacinho, faço dois pontos baixos. Um e dois pontos baixos. Bem aqui em cima, ó. Nesse ponto alto, faço um ponto baixo. Faço duas... Perdão, dois pontos baixos. E aqui, ó. Já venho no próximo espacinho e faço dois pontos baixos. Ficando assim. No próximo espacinho, dois pontos baixos. E vou seguindo da mesma forma que eu fiz do outro lado. Vou colocando dois pontos baixos em cada um dos espacinhos, até chegar no início para fechar. Finalizei, chegando no início. Vou fazer o último aqui, ó. Com vocês. Nesse espacinho, faço dois pontos baixos. Faço uma correntinha. Vou cortar esse fio. Vou cortar um pouquinho maior, ó. Pra poder arrematar com agulha de tapeceiro. Tiro aqui a agulha. Dou uma puxadinha, ó. Vou virar do lado avesso do trabalho. E pra arrematar, faço assim, ó. Vou dividir esse fio em duas partes iguais. Vou vir aqui, ó. Vem aqui nesse pontinho. E vou puxar uma das alcinhas para a parte de trás, ó. Passo por dentro desse pontinho. Puxei uma das alcinhas para a parte de trás. Deixa eu só arrumar aqui. Que deu uma enganchadinha aqui. Eu já vou arrumar e já volto. Já arrumei, ó. Então, ficou assim, ó. Uma aqui atrás e outra aqui na frente. Agora, eu vou dar... Dois nozinhos. Dei o primeiro. E o segundo nozinho. Se vocês não tiver a agulha de tapeceiro, aí vocês podem cortar aqui esse fio. Já pode cortar esse fio. Agora, eu vou pegar a agulha de tapeceiro e vou passar essa pontinha desse fio dentro da agulha. Passo apenas uma pontinha. Vou escondendo, ó. Esse fio. Depois, com a outra pontinha, eu vou fazer a mesma coisa. Vou esconder esse pedacinho de fio. Com cuidado para não aparecer lá do outro lado, tá? E aqui é só escondendo, ó. Depois, quando ficar menorzinho, é só cortar a pontinha do fio. Olha só, aqui eu já vou cortar, porque não tem mais perigo de soltar. Então, tiro a agulha, corto essa pontinha desse fio. E desse lado aqui, ó, faço a mesma coisa. Esse daqui, eu escondo desse lado aqui nos pontos baixos, tá bom? Já escondi um desse lado e escondo esse outro desse lado. Então, vou esconder aqui, gente, e já está pronto a peça. Prontinho, eu espero de coração que vocês tenham gostado. Aguardem as próximas aulas. Fiquem todos com Deus. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.